oi meninos e meninas tudo bem por aí hoje nós vamos fazer um penteado de carnaval tranças de carnaval que eu estava vendo uma lógico né fui procurar nossa queridíssima ivete sangalo eu vi uma trança dela que num carnaval passado muito prática e acho que vocês vão gostar bora lá pega que atrás da orelha atrás da orelha então lado aqui outro lado aqui e o rabo de cavalo esse penteado dá pra fazer só ele eu vou fazer eu vou colocar umas fitas só pra dar um charme aí bem colorido de carnaval daqui a pouco a gente volta uma das partes laterais do cabelo eu tirei aqui a mecha de cima e coloquei três fios de lã tá aquela lã que a sua vovó tem em casa pega as mais coloridas um pedaço grande assim do tamanho do seu cabelo já fica legal só pra dar um charme aí na sua trança tá bom fiz isso dos dois lados lado de cá também vamos lá pra nossa trança peguei um lado do cabelo um lado da mecha que nós separamos e vou começar uma trança embutida invertida bem alta próximo à risca do cabelo invertida então nós passamos as mechas por baixo eu vou adicionar de cima e de baixo aqui eu tô tendo um pouco de trabalho porque eu quero deixar a o meu pedaço de lã aqui aparente e aí e aí e aí e aí E aqui nós fazemos a trança até o final. Nós fizemos aqui a trança, fiz até o final e eu deixei as pontas da lã, não tirei. Vamos para o outro lado? Nesse lado nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma trança alta, rente a repartição embutida e invertida. Vamos adicionar em cima e embaixo. Fazer ela paralela aqui a repartição. Música Assim fica a trança, uma parte dela, trança alta, paralela com a risca e bem alta. E aí você faz até o final e solta ela em cima do cabelo. Vamos usar assim. Ou fazer um rabo de cavalo alto. Afinal de contas o calor é bastante. Puxar as duas tranças para o rabinho. Vamos prender bem preso. Aqui eu já ensinei vocês, né? Mas não custa repetir. É um elástico com dois grampos. O que importa é que ele fique bem preso. Ficou quase uma coroa. Nossa, ficou bem legal, né? Muito colorida, muito bonita. Gente, muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Mande sugestões. Pulem bastante. Se beber, não dirija. Meninos, usem camisinha. Um beijo e até a próxima. Música 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 Música